Olá, bom dia! Presidente Jair Bolsonaro abre a Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque. No discurso, defende cessar fogo na Ucrânia e destaca a recuperação da economia brasileira. Varíola dos macacos anvisa a prova registro de primeiro teste para diagnóstico da monkeypox no país. E a ANS determina que planos de saúde cubram os custos com os testes. A Anatel reduz mais de 40% a quantidade de ligações de telemarketing abusivo. Quarta-feira, 21 de setembro, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O conflito na Ucrânia, o crescimento da economia brasileira e a proteção ao meio ambiente foram alguns dos destaques do discurso do presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque. Como já é tradição, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, foi o primeiro chefe de Estado a discursar durante a abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. A edição de número 77 do evento foi a primeira totalmente presencial após a pandemia do coronavírus. A guerra na Ucrânia, que já se estende por sete meses, foi um dos destaques do discurso do presidente Jair Bolsonaro na ONU aqui em Nova Iorque. O presidente lembrou que o mundo inteiro, e não somente a Europa, sofre por causa da guerra e defendeu um cessar-fogo imediato, mas negociação e diálogo entre os países. Não acreditamos que o melhor caminho seja a adoção de sanções unilaterais e seletivas, contrárias ao direito internacional. Essas medidas têm prejudicado a retomada da economia e afetaram direitos humanos de populações vulneráveis, inclusive em países da própria Europa. Ainda em seu discurso, o presidente Jair Bolsonaro lembrou que, apesar da crise mundial, o Brasil chega ao final de 2022 com uma economia em plena recuperação, com a taxa de emprego em alta e a inflação em baixa. A economia voltou a crescer. A pobreza aumentou em todo o mundo sob o impacto da pandemia. No Brasil, ela já começou a cair de forma acentuada. O presidente falou sobre investimentos internos e externos e lembrou que o Brasil deve crescer 3% neste ano. O desemprego caiu 5 pontos percentuais, chegando a 9%, taxa que não servia há 7 anos. Reduzimos a inflação com estimativa de 6% no corrente ano. Tenho a satisfação de anunciar que tivemos deflação inédita no Brasil nos meses de julho e agosto. Segundo o presidente, o Brasil é um dos maiores exportadores de alimentos do mundo e abastece cerca de 1 bilhão de pessoas no planeta. Este ano, o Brasil já começou a colheita da maior safra de grãos da nossa história. Estima-se pelo menos 270 milhões de toneladas. O Brasil também, em poucos anos, passará de importador a exportador de trigo. Para o Brasil, em 2022, em 2023, a previsão é que a produção total ultrapasse os 300 milhões de toneladas. Como afirmou a diretora-geral da Organização Mundial do Comércio, em recente visita que nos fez, se não fosse o agronegócio brasileiro, o planeta passaria fome. Bolsonaro afirmou também que dois terços de todo o território brasileiro permanecem em vegetação nativa. É fundamental que, ao cuidarmos do meio ambiente, não esqueçamos das pessoas. A região amazônica abriga mais de 20 milhões de habitantes, entre eles indígenas e ribeirinhos, cuja subsistência depende de algum aproveitamento econômico da floresta. Levamos internet a mais de 11 mil escolas rurais e a mais de 500 comunidades indígenas. O potencial energético do Brasil também foi destaque no discurso do presidente da República. No ano passado, o Brasil foi escolhido pelas Nações Unidas como o país campeão da transição energética. Temos capacidade para ser um grande exportador mundial de energia limpa. Parte dessa energia 100% limpa abre a possibilidade de sermos fornecedores de produtos industriais altamente competitivos, especialmente no Nordeste brasileiro, com uma das menores pegadas de carbono do mundo. O combate à violência contra a mulher também foi citado por Bolsonaro. Segundo o presidente, isso é parte da prioridade mais ampla de garantir segurança pública a todos os brasileiros. Os resultados aparecem em nosso governo. A queda de 7,7% no número de feminicídios e diminuição do número geral de mortes por homicídio. Depois do discurso na Assembleia Geral da ONU, o presidente Jair Bolsonaro teve duas reuniões bilaterais. Uma delas com o presidente da Polônia, que resultou na assinatura de acordos de cooperação na área fiscal e na troca e proteção de informações. E também se reuniu com o presidente do Equador, Guilhermo Lasso. Além de chefes de Estado, o presidente Jair Bolsonaro se encontrou com o geral da ONU, Antônio Guterres. O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos anunciou a inclusão de novas empresas públicas no Plano Nacional de Desestatização. O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos, PPI, aprovou a inclusão da Companhia DOCAS do Rio de Janeiro e da Companhia DOCAS do Bará no Plano Nacional de Desestatização. Também foi anunciada uma nova parceria entre o PPI, a Caixa Econômica Federal e o BNDES para o desenvolvimento de concessões e parcerias público-privadas. Os principais objetivos são alavancar investimentos em infraestrutura em todo o Brasil e melhorar a prestação de serviços de qualidade ao cidadão. O PPI aqui no trabalho de coordenação, num trabalho de articulação importante, e o BNDES com a sua experiência aí já de décadas nesse setor de estruturação de projetos, e a Caixa também com essa experiência também na estruturação de projetos para entes subnacionais e contando também com a capilaridade da Caixa. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou o registro do primeiro teste para diagnóstico da Monkipox. Vamos conversar ao vivo com Glauco de Queiroz, ele traz pra gente as informações. Oi Glauco, bom dia. Olá Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. Olha só, o teste é aprovado, ele é fabricado pela Fiocruz e indicado para o processamento de amostras clínicas. O produto utiliza a tecnologia de PCR em tempo real. E para considerar o registro, a Anvisa analisou uma série de requisitos, como o desempenho clínico e o gerenciamento de riscos. Essa avaliação dos testes para varíola dos macacos ocorre em regime de prioridade na Anvisa. No caso do teste aprovado, levou 39 dias, incluindo 17 dias solicitados pela própria empresa para atender exigências técnicas feitas pelos técnicos da Anvisa. Agora cabe a empresa, que tem o registro, disponibilizar o produto no mercado. E ainda falando de varíola dos macacos, Renata, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e também o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo lançaram ontem a cartilha Monkeypox em animais. O objetivo é orientar médicos veterinários de todo o país sobre os procedimentos diante de possíveis casos da doença em animais. Renata, eu volto com você. Tá certo Glauco, obrigada pelas suas informações. E olha, a Agência Nacional de Saúde Suplementar determinou que os planos de saúde deverão cobrir obrigatoriamente os testes para diagnóstico de Monkeypox dos beneficiários que apresentarem indicação médica. O exame é realizado a partir de amostras coletadas de lesões que se manifestam na pele. A inclusão do exame na lista de coberturas obrigatórias foi feita de forma extraordinária diante do cenário da doença no país. O número de chamadas de telemarketing abusivo teve queda de mais de 43% entre junho e setembro deste ano. De acordo com a Anatel, essa redução significativa se deve a uma medida cautelar da agência que eliminou cerca de um mês de tráfego de chamadas curtas, aquelas com duração inferior a 3 segundos. Ou seja, é como se 13 bilhões e 800 mil chamadas não tivessem sido realizadas nesse período. Por conta desse resultado, a Anatel decidiu prorrogar até 28 de outubro a medida que determina o bloqueio das ligações automáticas abusivas que são utilizadas para checar se primeiro o número existe e depois oferecer serviços ao consumidor. O descumprimento pode gerar multa de até 50 milhões de reais para as telefônicas. Segue até amanhã no Rio de Janeiro a Operação Petróleo Real, que fiscaliza a qualidade e o preço dos combustíveis no Estado. 120 postos vão ser fiscalizados em ações coordenadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Serão fiscalizados a qualidade dos combustíveis, a validade dos produtos, a aferição das bombas de abastecimento e a transparência na divulgação dos preços ao consumidor. A população também pode denunciar caso o posto não esteja cumprindo com as determinações de transparência e divulgação nos preços ao consumidor. A comunicação é realizada por meio da internet, por meio do link denúncia-combustível.mj.gov.br Estamos na Semana Nacional de Trânsito. O esforço concentrado está na divulgação de campanhas e ações para reduzir mortes e acidentes de trânsito e também para a melhoria dos transportes públicos coletivos. Os cuidados estão na ponta da língua. Beber de jeito nenhum, não bebo. Principalmente celular no trânsito, celular é o que mais acontece, tanto batida e fechada. Mas muitas vezes insiste no erro. Motorista digitando o tempo todo, motorista muito desatento. Estudos comprovam que um segundo de distração pode custar muito mais do que apenas a perda material do veículo. Todos os anos, o governo realiza campanhas para conscientizar a população de que as leis e regras são fundamentais para gerar segurança e salvar vidas. Este ano, a Semana Nacional do Trânsito, coordenada pelo Ministério da Infraestrutura, ocorre junto à Semana da Mobilidade, do Ministério do Desenvolvimento Regional. A pauta de infraestrutura, especialmente de trânsito, é uma pauta gigantesca. Nós estamos falando de mais de 113 milhões de veículos no Brasil. Os dois ministérios vão fechar uma parceria com o BNDES. O banco vai ajudar na concepção de projetos de qualificação de transporte público coletivo em cidades com mais de um milhão de habitantes. Na primeira fase, serão elaborados estudos em 21 regiões. A ideia é analisar demandas relacionadas ao metrô, trens e ônibus e traçar sistemas inteligentes que garantam uma mobilidade melhor. A mobilidade urbana muda a dinâmica da cidade, muda a dinâmica econômica, muda as relações familiares, melhora a vida das pessoas. Ao governo, cabe criar normas e fiscalizar. Mas um tráfego seguro exige também que cada um cumpra a sua parte. Se todo mundo olhasse para si e para os outros, não acontecia o que acontece hoje no trânsito. Você tem que fazer hoje em uma direção defensiva, né? Você tem que pilotar, ou seja, pilotar moto, dirigir carro. O Museu Nacional da República, em Brasília, foi palco da cerimônia de abertura da 16ª Primavera dos Museus. Neste ano, a temporada conta com milhares de eventos programados em todo o país. Na esplanada dos ministérios, em Brasília, uma cerimônia com projeções e visita guiada ao Museu da República marcou a abertura de mais uma edição da Primavera dos Museus. O evento segue até 25 de setembro com uma série de atividades em várias instituições culturais de todo o país. Neste ano, o evento busca promover diferentes abordagens sobre os 200 anos de independência do país e tem mais de 770 instituições participantes. O público pode aproveitar uma diversidade de museus para todos os gostos. É isso aí, fica a dica, né? A gente fica por aqui para rever as reportagens. Acesse as redes sociais da TV Brasil. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia aqui no Brasil em Dia. Uma ótima quarta-feira para você e até amanhã, às 8 da manhã. Tchau, tchau. 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 Tchau.